Sonhar com um caminhão sem motorista, significado. O que significa sonhar com um caminhão sem motorista? Imagine só o desespero, meu ser de luz. Você dá de cara com um caminhão andando sem um motorista dentro dele. O que pensar quando o sonho acontece com essa característica? Essa situação reflete muito a falta de controle que você anda tendo diante das situações que aparecem na sua vida. Pode ser amorosa, familiar ou no trabalho. Não fique inferior a nada e lute para poder se sobressair diante dos problemas. Sonhar com um caminhão sem motorista indica excesso de confiança muitas vezes. Você acredita demais em si próprio, por conta disso sofre de muitas maneiras e não consegue ver o valor daquilo que outras pessoas realizam. Para você, confiar na qualidade do trabalho dos outros é algo inimaginável. Mas, como se sabe, a confiança em excesso é um problema. Isso deve ser corrigido imediatamente. É um aviso do seu subconsciente para você. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com um caminhão significado. O que significa sonhar com um caminhão? Sonhar com um caminhão significa que em breve você conseguirá resolver alguns problemas que tem te atrapalhado ultimamente. É um prenúncio de ganhos para a vida. Pode ser profissional, pessoal ou amorosa. Se vir um caminhão parado ou estacionado no seu sonho, a solução para o problema está próxima. Ver um caminhão em sonho se locomovendo é sinal que brevemente receberá uma proposta para um novo emprego. Ver um caminhão quebrado, danificado ou abandonado, não se discurde da pessoa amada. Sim, o amor para florescer precisa ser regado e atenção é necessária. Estar no caminhão aguarde notícias vindas de longe. Se você era um motorista do caminhão em seu sonho, é certeza de aumento para bens materiais. Só erra um caminhão. Aponta que você está em um período de boas energias. Nesse momento, você sente que pode realizar tudo aquilo que deseja. Acredite que a sorte está a seu favor e que todos os seus desejos podem sim virar realidade. Trata-se, por conseguinte, de uma belíssima fase de vida. Parabéns! Este é o momento propício para assumir risco e sair em busca de projetos maiores que podem sim render frutos mais relevantes para você e para aqueles que te rodeiam. Atenção! Com toda essa confiança que você está adquirindo, é o momento perfeito para chegar aonde sempre quis colocar os projetos que estão parados em prática. Mas ao atingir seus objetivos, lembre-se, como chegou até ali, não esqueça o passado. Assim como o caminhão tem que se manter o peso adequado para não tombar, você tem que equilibrar as vontades e seguir crescendo com a necessidade de não abandonar as suas origens e jamais esqueça quem é, nem a essência que compõe você. Mesmo nos bons momentos, lembre-se sempre de onde você veio e quem ajudou você chegar até aí. Meu ser de luz! Quer ter seu sonho interpretado? Deixe nos comentários detalhes do seu sonho. Se inscreva no canal no botão vermelho abaixo. Sim! Todo inscrito tem o seu sonho interpretado. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho sim, e eu vou ajudar você a interpretar seu sonho. Como eu vou ajudar você? Deixe nos comentários detalhes, detalhes, tudo que você lembrar do seu sonho, não importa quando, aonde, como foi, com quem foi. Nos detalhes no comentário. Se inscreveu no canal, o YouTube me avisa. Um inscrito fez uma pergunta. Eu retorno a este vídeo e respondo a sua pergunta, tá bom? Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maico. Aquele beijo. E eu fui! Eu sou o astrólogo Maico.